A atualização de Jorge Nicola sobre Franco Fagundes, vamos falar sobre isso, o destaque do City Football Group no Mundial Sub-20, já falei sobre ele na Assembleia e vou trazer novamente essa discussão atona aqui no canal e também vou falar sobre a diferença entre sócio do Bahia Saf e sócio do Bahia Associação, passo a passo importante para você torcedor que ainda está com dúvidas, vamos que vamos para mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação, tricolor ligada no Som Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Asso para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo são três conteúdos diários aqui no canal, você já sabe, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Além disso, se você ainda não fez a sua fezinha, sua aposta esportiva lá no site da UxBet, não perde a oportunidade, rodada do Brasileirão pegando fogo ou tal, a rodada está daquele jeito para você poder apostar, para você poder fazer a sua fezinha. O código promocional exclusivo aqui do Som Mais Bahia é o código BBMP, com ele você dobra o seu primeiro depósito e você ainda pode usufruir das odds altas que encontra só na UxBet, da confiabilidade por conta do renome nacional e internacional que a UxBet tem, também diversidade, muitas modalidades, muitos esportes, muitas alternativas para você poder apostar, tá? Não perde tempo, chega junto à sua casa de aposta para fazer aquela fezinha, é o site da UxBet parceiro antigo aqui do Som Mais Bahia, tá? Chega junto e aposte já. Rapaziada, primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje, estou percebendo muita gente ainda com dúvidas com relação à diferença entre o sócio do Bahia SAF e do Bahia Associação, muita gente marcando a gente, falando conosco, tentando entender um pouco melhor. Ao longo dos últimos dias a gente trouxe aqui alguns conteúdos informativos que o próprio clube preparou e agora a gente vai trazer mais um que talvez não tenha sido do alcance de geral, mas que você vai ter a oportunidade de ver aqui, um passo a passo importante para você poder fazer a coisa certa lá nos sites. Olha aí! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No mês já vale a pena demais, né? E você ainda pode ter outros benefícios, é só ficar atento, ficar ligado e tomar a decisão correta, tá? É evidentemente que o Bahia também terá um desafio grande aí pela frente de encontrar alternativas para poder convencer o torcedor a se associar à associação, né? E por enquanto poucas alternativas foram demonstradas. Tem a questão do voto, que é importante, querendo ou não, mas não chega a ser um grande benefício que convence parte majoritária da torcida, tá? Um ponto importante também para a gente destacar, que eu já até comentei em outros vídeos, é que o Bahia tem tido a preocupação de ligar para os sócios, né? O Brain trouxe essa informação aí no Twitter e a gente repercutiu. Então aguarde a sua ligação. Se você ainda está com dúvidas, essa é mais uma oportunidade de você sanar essas dúvidas. E ainda tem os canais oficiais do clube, né? Tem a Cais. Enfim, você pode estar aí procurando entender um pouco melhor. Gente, vamos falar agora sobre Savio, Savinho, jogador de 19 anos, que pertence ao City Football Group. Está emprestado nesse momento para a equipe do PSV da Holanda. Jogou no time B do PSV e já fez algumas partidas pela equipe principal, mas o seu empréstimo junto ao PSV está próximo do fim, né? Temporada regular de parte majoritária das ligas da Europa estão próximas do fim. E Savinho agora está jogando o Mundial Sub-20, vestindo, evidentemente, a camisa da seleção brasileira. O City apostou em Kaique e a gente, no começo da temporada, até tinha perspectivas positivas para o atleta, que se destacou sendo o melhor Sub-17 do mundo quando tinha 17 anos, fazendo um gol libertador, se destacando e vestindo a camisa do Fluminense, sendo observado o Pepe Guardiola chegando a ser utilizado no time do Manchester City, mas aqui rendeu até o momento muito abaixo da expectativa, né? Não tem demonstrado muita vontade, empenho para poder dar a volta por cima e isso tem incomodado bastante o torcedor Tricolor. E a janela de júri, querendo ou não, vai servir aí para poder corrigir rotas, né? Para poder buscar opções, buscar alternativas, inclusive dentro do próprio grupo. Eu falei aqui no canal recentemente sobre o Vini Souza, né? O Vinícius, jogador que surgiu na base do Flamengo e que hoje tem se destacado bastante também emprestado para outra equipe, numa liga competitiva, complicada, como a La Liga, que é lá no time do Espanhol. E agora eu estou aqui para poder falar sobre o Savinho. Já comentei sobre ele no SMB Live, trouxe alguns melhores momentos, alguns highlights e levantei justamente esse questionamento para o torcedor Tricolor. Será que o Savinho seria uma alternativa para poder entrar no lugar do Kaique nesse hall de apostas? Por que que ainda não também vai ser uma aposta de jogadores de dentro do sítio Futebol Grupo? Bom, o que a gente pode falar é que Savinho, pelo menos em relação a Kaique, está mais consolidado, né? Não é um atleta que já é uma unanimidade e que vem com a garantia do resultado bem feito, mas é um atleta que conseguiu ser mais exigido, assumir mais responsabilidade que Kaique e corresponder a essas responsabilidades. E um dado que chama atenção é justamente no Mundial Sub-20 vestindo a camisa da seleção. Tá aí, ó, a informação do SofaScore Brasil. Savio, 19 anos, é o líder em assistências e participações em gols do Brasil na Copa do Mundo Sub-20. São três jogos, um gol, três assistências até aqui, em três jogos, tá? Três assistências em três jogos. 47 minutos para poder participar de um lance de gol. Oito passes decisivos ao longo desses jogos. Nove chutes, né? Três aí por partida de média, sendo cinco no gol. Nove dribles certos, né? Uma assertividade muito grande também nesse aspecto. E uma nota sobre o SofaScore que chama atenção. 7,77. Tem sido o grande destaque da seleção brasileira Sub-20, que tem André, diga-se de passagem, nesse Mundial. Então, é importante abrir o olho. Cadu Santoro, aqui em nível de cobrança, também ficar atento para os atletas que estão em ascensão dentro do City Football Group. Não adianta trazer só apostas que venham para poder se recuperar, para poder se reencontrar. É interessante a gente analisar a possibilidade de trazer nessa segunda janela jogadores que estão em um processo de crescimento, um processo evolutivo. Sabiam? É um exemplo disso. Gente, Jorge Nicola falou no seu canal sobre Franco Fagundes, meio campista uruguaio do Nacional do Uruguai. E trouxe informações importantes sobre concorrência com outros times e também sobre valores. Pedida do Nacional do Uruguai. Vamos ver o que ele diz. Bora falar agora sobre leilão por um jogador internacional. Trata-se de Franco Fagundes, meio atacante uruguaio de 22 anos de idade, pertence ao Nacional do Uruguai. E a cada dia surgem mais interessados no atleta. O mais antigo time disposto a contratá-lo é o Vasco. Recentemente surgiram também Internacional e Bahia. E agora especulam que o Santos também está no páreo, tentando a contratação do jogador. O grande problema é que apesar do interesse extenso de clubes brasileiros, a pedida é salgada. O Nacional quer 4 milhões de dólares ou quase 20 milhões de reais para fazer negócio pelo jogador, que perdeu rendimento na atual temporada. Fez um 2022 brilhante nessa temporada, segue como titular, mas tem sido substituído em quase todos os jogos. Não tem demonstrado o mesmo padrão ou a mesma regularidade. Imagino que por 4 milhões de dólares apenas Vasco e Bahia tenham condição de fazer esse investimento. Resta saber se os parceiros a 777 e o Grupo City estão dispostos a gastar tanto por um jogador que ainda é só uma promessa. Bora de notícias do... É, meus amigos, 4 milhões de dólares. Vale a pena? Será? É um jogador que precisa ainda mostrar mais, né? Mas enfim, já não é um menino também. São 22 anos de idade. Já joga há um certo tempo como titular no Nacional do Uruguai. mostrou em outras oportunidades que tem potencial para poder crescer, para poder evoluir. E o assédio grande sobre o Atleta mostra também que ele tem aí algo para poder mostrar. Enfim, você acha que vale a pena a investida ou não? Fala aí nos comentários. O fato é que o Bahia precisa sim se movimentar nessa janela de julho. Precisa sim buscar alternativas, buscar opções, seja dentro do próprio grupo, seja fora do grupo. Vamos ver aí se as coisas avançam com o Franco Fagundes. A gente chegou até a informar aqui no canal, a apuração lá do torcedores.com, que houve uma reunião do Bahia com o staff do Atleta, mas ainda em estágio embrionário, né? No começo das tratativas, no começo das negociações. Então, enfim, qualquer tipo de novidade iremos relatar para vocês aqui no canal, tá? É isso, gente. Esse foi mais um conteúdo aqui no Sou Mais Bahia. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sino, compartilhe, porque ajuda tremendamente o nosso crescimento. Obrigado de coração aí aos membros do canal, a galera que está junto, colada aí conosco. Se você não for membro, embaixo da opção inscrever-se, tem a opção seja membro. Chegue junto aí, veja os benefícios, veja se vale a pena para você, mas pense também que é para poder ajudar no crescimento do canal. E se não puder ser membro, você ajuda demais aí, sendo inscrito, deixando um gostei e compartilhando para todo mundo. Valeu? Tamo junto. Forte abraço para todos vocês. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste. E você?